Está gravando. Então, tá. Então, boa tarde a todos, mais uma vez. Obrigada, Edson. Obrigada ao SEAD, que permite a gente utilizar essa sala remota, mas com o apoio técnico, a equipe da SEAD, que está nos ajudando hoje. O Edson está fazendo a gravação para a gente e também está organizando e gestando essa sala. Então, muito obrigada, SEAD, pelo apoio da universidade. Começamos, então, o nosso quarto encontro do PraPé de Convido, as nossas convidadas, a Daniela e a Priscila. A Daniela e a Priscila são pesquisadoras na área da educação para as relações étnico-raciais e elas têm ações também em coletivos. E a ideia de convidar a Daniela e a Priscila é a gente tentar estabelecer uma conversa, pensar um pouquinho como é que elas fazem esse caminho nessa experiência que elas têm como pesquisadoras e como atuantes em uma série de coletivos para a sala de aula delas agora, enquanto professoras. Então, a conversa tem um tom de informalidade e a gente faz esse bate-papo para aprender um pouquinho uns com os outros. Nós, professores, sempre trocamos e aprendemos muito. Então, queria agradecer muito a disponibilidade delas em participar desse momento. Então, nós começamos agora com a Daniela e vai apresentar. A gente pensa, né, Daniela, a gente apresentou o teu currículo, né, todas essas temáticas que tu pesquisa. E quando a gente chega na sala de aula, né, como é que funciona? De que forma isso tem funcionado legal na tua prática? De que maneiras tu consegue identificar, né, essas propostas como realmente que tu vê que o teu aluno chega depois lá e diz Bah, professora, aquilo foi legal, aquilo, né, deu certo. Vamos ver, vamos conversar um pouquinho. Eu acho que tu quer carregar agora a tua tela, né? Pedimos para o Edson. Então, Edson, tu pode colocar a Daniela como apresentadora e depois a gente volta, que eu estou com a apresentação dela. Ela vai só compartilhar o vídeo agora. Bom, só para explicar para o pessoal, então, boa noite, né? Boa noite a todo o público que está aí. Estão aí com 52, 52 pessoas junto conosco, né, o total. Obrigada por isso, né? Já dá um certo nervosismo, assim, nesse tom de... Com essa plateia. Mas é isso, assim, não tem uma receita, né? A gente sabe, como professora, que cada sala de aula é uma sala de aula, né? Cada aula é uma aula, às vezes tu aplica uma aula numa turma e daqui a um tempo tu aplica na outra turma e já não é a mesma coisa, porque, enfim, somos pessoas, os alunos, né, são diferentes e tal. Mas existem algumas orientações, alguns eixos que a gente tem como base, né? Então, é isso, acho que a nossa proposta é conversar sobre isso, assim. Sobre o que a gente pensa que pode ser feito, né? E que são coisas legais, assim, tá? E para não... Alguns princípios gerais, assim, tá? Então, assim, a minha fala, eu vou fazer ela baseada numa aula, que é uma aula que eu super curto de dar, tá? Os meus alunos do nono ano sempre sabem que eu vou dar aquela aula e todos eles vão ter a de infinito, né? Porque é uma aula que deu certo, né? É uma atividade que dá certo e que eu, em geral, tenho resultados bem positivos, assim, né? E daí, claro, também, a gente, né, ao longo da conversa, vai falar que a gente não tem só êxitos, né? A gente também tem conflitos, enfim, tá? E alguns problemas no longo do caminho, como para qualquer atividade, né? Então, é interessante já dizer isso, né? Mas essa aula é uma aula que dá certo, tá? Então, nesse mote também, junto com a minha fala, depois eu vou trazer um pouquinho de alguns princípios que orientam, né? Baseados nas diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, né? E ensino de história e cultura brasileira e africana, assim. Então, que me orientam a pensar algumas coisas e, por isso, eu acho essa aula uma das mais bacanas para trabalhar, para pensar as relações étnico-raciais, né? Então, a aula é sobre... O conteúdo seria a pesca dos filmes do Sul e Apartheid, né? E eu meço esse conteúdo com o filme do Mandela, um filme entre os muitos, né? Falando do Mandela. E daí eu vou passar agora, então, para a gente ver o trailer do filme, é rapidinho, são dois minutos, só para vocês... Na minha fala, eu não vou precisar explicar algumas coisas, eu vou tentar. E para, também, quando eu falar, vocês já saberem do que eu estou falando, algumas questões, certo? Eu vou compartilhar aqui a tela. Então, foi um trailer ali, um pouco do que é a história do Mandela, né? Na África do Sul, da luta do Congresso Nacional Africano, que era o partido da época, né? Que aqui está representado pelo Mandela e seus companheiros de Congresso Nacional Africano, né? A prisão do Mandela, então, que ficou lá há 27 anos presos, presos, todos eles, né? Aqui é uma foto do julgamento deles. Mas, por que que eu começo e achei nesse filme, assim, um ótimo mote para trabalhar a questão racial, né? Então, já alguns apontamentos, né? Porque nele... Primeiro, apesar de ele estar falando sobre o Apartheid, o contexto geral da África do Sul, é o Apartheid que é a vida do Mandela, né? A vida do Mandela ficou conhecida por lutar contra o Apartheid. O fio condutor do filme é o Nelson Mandela. E toda a luta dele contra o Apartheid. E aí seria o pensado também quando a gente vai trabalhar a questão do negro no Brasil e, principalmente, alguns pontos que são muito doloridos, como a questão da escravidão, né? Ou outras questões da gente não colocar como fio condutor a opressão, mas sim inverter a jogada, colocar o negro como o centro da narrativa, né? E as experiências negras, as lutas negras, enfim, esse já é um mote para pensar isso, né? Então, é isso. E daí, eu gosto desse filme por causa disso, tá? E daí, então, o filme vai delineando isso. E ele é um filme comprido, é duas horas e meia, e ao longo do filme, muitas coisas surgem. Bom, no início é aquela coisa, os alunos nem sempre estão muito atentos e tal, né? E ele retrata a vida de uma dela desde o início. Então, também já começa, tu começa a trabalhar. Ele, na infância, no meio rural, a migração para a cidade, né? E o primeiro fato que aparece dele na cidade é uma cena já dele como advogado saindo do escritório e na porta do escritório está lotado de gente, tá? Pedindo para ele ajudar. Por quê? Porque já, porque ele defendia as pessoas nos tribunais contra uma, ai, tudo quanto é tipo de questões, né? Ligadas ao portar, desde, ai, acusações de roubo, de coisas mínimas, enfim, tá? E daí é isso. E os alunos, eles vão se envolvendo no filme, os alunos negros e os alunos brancos. E eles vão se envolvendo de uma forma muito positiva. Porque, conforme o CNA, vou me referir para o CNA, que é o grupo do Mandela, que é o Congresso Nacional Africano. Né? Aí, fica a questão do Brasil, eles vão lutando mais, né? E, cada vez, eles vão, vamos dizer assim, sofrendo mais essa imposição do Estado, né? O apartheid vai estourando cada vez mais duro. E aparecem diversas cenas, como a do passe, onde eles não conseguem ir, onde que eles querem, e os alunos vão, tipo assim, como que eles não podem ir? E se os brancos podem, por que que eles não podem? Né? Então, eles vão se envolvendo no filme, né? Como tem uma cena que o Mandela está defendendo uma causa no tribunal e é de um homem negro que foi espancado e tal, e daí está lá como justificativa da morte uma doença. Mas, não, ele foi espancado e ele foi espancado justamente porque ele não tem o passe, que é uma espécie de passaporte que delimitava as áreas da cidade onde negros podem circular, né? Então, os negros podiam sair de Soweto e ir para o Heusburgo, Soweto era o subúrbio, né? Podiam sair de Soweto e ir para Johannesburgo para trabalhar, mas à noite eles não podiam ficar lá. Enfim, e daí tudo isso, além dessas questões extremamente geográficas que eu falei, né? E que eu acabo trabalhando com eles, o que vai acontecendo? Eles vão se envolvendo com o filme, né? E daí eles vão surgindo coisas do tipo, assim, Sora, mas por que que eles se deixaram se deixaram mandar pelos brancos, né? Inclusive, com os alunos brancos dizendo assim, vai que vergonha meu, eu não queria ser ou coisas do tipo, né? Ah, se eu fosse um branco lá, eu seria que nem eu esqueci o nome desse personagem branco que está aqui bem no centro, que era membro do CNA, tá? e que foi preso junto, né? Com os outros que eram negros, tá? Mas daí também tem outra questão, inclusive na prisão, esse personagem, que é o branco, ele tem um tratamento diferenciado, de maior respeito aos seus direitos, do que os personagens negros, né? E daí, a mesma coisa, eles dizem, pô, nem na prisão o cara é tratado como os brancos, tá? Então, coisas desse tipo que vão surgindo e que daí entra numa das questões assim, ó, das diretrizes curriculares agora que eu falei que ia ficar indo e voltando, né? As diretrizes curriculares propõem o quê? Tá? Que todos, né, os descendentes, primeiro ela propõe, tá? O reposicionamento, tá? da imagem do negro na sociedade, das representações do negro na sociedade, né? E essa é uma, um mote para pensar isso, tá? Né? Porque aqui o negro ele está colocado como o quê? Ele está colocado de forma positiva, né? Os negros estão colocados como atuantes no seu contexto, tá? E é uma das coisas que as diretrizes curriculares propõem, né? Então, eles são agentes no contexto no qual eles são inseridos, embora seja um contexto extremamente opressor, que é o contexto do apartheid, onde os brancos detêm a propriedade, detêm todo o poder, né? Então, o contexto é extremamente opressor, mas, mesmo assim, esses homens e essas mulheres, né? Porque aqui não são só homens, tem a Winnie, que é a última esposa do Mandela, que é super atuante, né? E o filme mostra isso, né? Mas o que que acontece? Ao longo de todo o filme, tá? O negro é colocado de forma positiva, tá? De forma positiva, começando pela própria imagem, né? De que tu olha ele e seriam negros com os quais, na minha perspectiva, né? Claro, não só esses, mas com os quais os nossos alunos negros, tá? Poderiam se identificar. não é aquele tipo de filme ou de conteúdo onde tu tá trabalhando negro e, como já aconteceu comigo, o aluno baixa a cabeça, por quê? Porque ele não quer ser comparado com aquele negro, tá? Então, tem essa questão, porque, nessa atividade, em nenhum momento, eu sinto, os meus alunos negros sentirem vergonha dos negros que estão ali, né? E com os quais eles se identificam, né? E daí, a outra questão aqui, isso, e a luta é colocada, mas não só a luta, né? Todo esse agenciamento negro, tá? Ah, e outras questões mínimas, né? Johannesburgo, se é uma cidade, tá? É uma coisa que a gente, sim, se é uma cidade, é óbvio, mas é uma coisa que a gente trabalha depois, assim, quantas cidades africanas eles já conheciam, que imagem eles têm de cidade africana, né? Que imagem eles têm quando eles pensam no país, África do Sul, ou em qualquer outro país africano, que foi uma das coisas que tu trabalhou na tua primeira dissertação, né? Tu fez duas, tá? Mas a dissertação que tu fez na Geografia da URGS, né? Que é isso, sabe? Muitas vezes, não tem imagem nenhuma, ou quando tem, é totalmente estereotipada, né? Que é a mesma coisa que acontece muitas vezes de pessoas que olham de fora do Brasil para o Brasil, Uma imagem super estereotipada e reduzida a um contexto minúsculo, né? Então, uma série de estereótipos, né? e de imagens vão sendo rompidas no filme, né? Então, do indivíduo negro sendo colocado de forma positiva, da África sendo colocada de forma positiva, daí aqui, por exemplo, é uma imagem de Pretória, que, se eu não me engano, a África do Sul tem três capitais, né? Se eu não me engano, é capital administrativa, tá? E a imagem superior de Pretória, né? Eu digo para eles, assim, vocês nunca viram uma imagem parecida com essa? E daí, a maioria deles, assim, podia ser Porto Alegre, né, Sora? E daí, eu não diria que não, né? Ok? Mas, tipo, ó, prédios, uma cidade, essa é uma parte bastante arborizada, com os IPs roxos, então, dessa questão, né, de ver aquele país africano, né, aquela África, no mesmo patamar, né, não hierarquizado, sabe? E, claro, que aparece Soweto, que é o subúrbio, né, que na época era super empobrecido, muito, muito empobrecido mesmo, muito, com condições mínimas, né, e que era onde uma delas, por exemplo, residia, eu não coloquei nenhuma imagem de Soweto, acabei não me dando conta, né, e Joranis Burgui, mas é isso, assim, por que que eu faço isso, né, e daí, às vezes, as pessoas me perguntam assim, ai, mas tu só quer mostrar uma imagem positiva? Não, não é só isso, é que a negativa eles já têm, mesmo que eu não mostre, tá? Mesmo que eu, quando chega na imagem de Soweto, tá? Eles já têm aquela imagem negativa, né, eles já, justamente, mostrar essas outras imagens, é maravilhoso, assim, porque são momentos em que a gente fica dois períodos na sala de informática, eu não levo as imagens, eles pesquisam, eu dou uma série de cidades, assim, eu faço por temas, eles têm que pesquisar cidades de alguns países africanos, né, e daí, claro que eu escolho de alguns mais conhecidos, tipo, Angola, Angola, Romanesburgo, Nairobi, que é a capital do Quênia, o Cairo, né, que é a capital do Egito, então eles têm que pesquisar essas cidades, as imagens dessas cidades, e justamente para eles verem isso, assim, que algumas têm uma imagem mais, vamos dizer assim, mais antiga, né, tá, e daí, por exemplo, eles se apavoram quando eles vêm para eles, ou para modernos, o Heróbi, ou em Angola, ou em Luanda, sabe, é lindo, tá, mas eu sempre me emociono nessa aula, porque normalmente uns três, quatro viram para mim, assim, Sora, isso é na África, tá, essa, assim, ó, é meu maior presente, é meu maior presente nessa aula, é o aluno tá ali, tipo assim, ai, tá, daí vai lá, começa, tô fazendo o que a senhora mandou, né, vai lá, começa, abre as imagens, tipo, ai, Sora, esse monte de imagem, tá, e daí, daqui a pouquinho, eles, e eu, tipo assim, eu peço para eles fazerem descrição da paisagem, né, então eles têm que prestar bem atenção no que tem, tá, e daí eles olham, assim, Sora, o Sora, isso é na África, é recorrente, assim, ó, e daí meu coração sempre pulsa nessa hora, assim, né, e também outras questões, assim, tipo nesse filme, é muito comum as meninas fazerem comentários, do tipo, que o Mandela é um partidão, né, é um cara bonito, e dos meninos fazerem comentários, olá, o negão, o tipo, ah, o cara é pegador, e a gente fala, o Mandela, teve várias esposas, e tal, mas assim, questões desse tipo, né, e o que eu já falei antes, assim, dos alunos brancos, e daí, outra questão é isso, assim, é pensar, né, quando a gente vai dar um conteúdo, já que a gente está falando de Herère na prática, né, é a gente pensar algumas coisas, assim, um, que é o que eu estou falando até agora, imagem, tá, a gente tem que pensar em imagem e representação, né, e não só em Herère, quando a gente vai falar o conteúdo explícito da sala de aula, né, mas toda a escola, tudo, né, a gente tem que pensar isso, não dá mais para a gente, por exemplo, começar um ano letivo com um bilhetinho de boas-vindas, né, e aqui eu estou falando para os mais diversos públicos, eu sei que já tem vários colegas e vários espaços que fazem isso, mas duas e três tem alguém que ainda não se deu conta, que ainda não parou para pensar sobre isso, né, e que muitas vezes, embora não é conteúdo, e procure relacionar com algumas questões, faz uma atividade e pega a primeira imagem, tem que ver ou pega uma imagem ali, e a imagem em geral representa, mesmo a imagem só com o contorno, né, representa só crianças brancas, né, então é isso, e não só isso, quando a gente for, daí, representar, representar e ter representado a criança negra, a gente tem que pensar, a criança ou jovem, né, ou adulto negro, a gente tem que pensar, o meu aluno, uma pessoa negra, a criança negra, olhando para essa imagem, ela se identificaria? essa imagem é uma imagem com a qual ela se sentiria confortável? Ela se sentiria contemplado? Por que eu estou dizendo isso? Né, porque já aconteceu, não foi na escola, nem na sala de aula, mas numa outra situação, de divulgação de atividade direta, desculpa, mas a gente tem que falar algumas coisas, né, da imagem ser, a imagem que ia chamar para divulgação, né, da atividade, ser um menino negro, tá, com uma camiseta que era muito maior que ele, uma camiseta de adulto, e a camiseta estava com a gola meia deslocada, assim, ou seja, não era uma imagem com a qual a gente identifica, a gente ficaria como uma criança bem cuidada, como uma criança que a gente conseguisse, que as nossas crianças se olhassem, e se vissem, então, é isso que a gente tem que pensar, né, por quê? Porque a educação para as relações etnia-raciais, e a Pri vai falar um pouco disso também, né, tá, não é só ensinar conteúdo, é tudo, por isso que ela diz que ela vive no campo da educação das relações etnia-raciais, né, e é a educação para negros e brancos, né, e daí, vindo para as diretrizes, né, as diretrizes falam, as diretrizes populares nacionais, onde negros e brancos sejam reeducados, a interagir na construção de objetivos comuns, na busca de uma sociedade mais democrática, de uma sociedade mais igualitária, de uma sociedade onde todos os descendentes de africanos, os descendentes de indígenas, os descendentes de asiáticos, e os descendentes de europeus, se vejam representados, e se vejam representados de forma positiva, de forma igualitária, de forma equânime, né, então por isso que eu digo que não é só pensar no conteúdo, né, porque não me adianta de nada a gente trabalhar um conteúdo, se no refeitório da escola ou se na biblioteca da escola vai estar aí no cantinho da leitura a imagem só de duas crianças brancas, tá, ou de uma criança branca e uma criança negra, mas que não estão colocadas de forma positiva, né, então é isso, é a gente fazer um esforço, e sim, é um esforço, tá, e não é esforço assim só de, ai, vou procurar essa imagem, é um esforço de repensar cada um dos passos, cada uma das nossas atitudes, e daí mais uma vez eu busco as diretrizes, porque as diretrizes falam em reeducação, tá, em questionar posturas, atitudes e valores, né, então é isso assim, e a gente, claro, eu só acho que a gente tem que ter o cuidado, né, e mais umas coisas, uma das coisas que as diretrizes me ensinaram, tá, é buscar, está lá, né, consta ainda hoje, retomei, buscar soluções pedagógicas, que não basta a gente dizer, isso está errado, tira daqui, né, ou para o aluno, não, não fala dessa forma, isso é racista, claro, a gente vai ter que dizer, de alguma forma, não dá para deixar de dizer, tá, mas a gente vai ter que pensar como dizer isso, né, porque a gente não quer simplesmente que um aluno faça uma fala, a gente vai lá e diz que é racista, e daqui a pouquinho ele simplesmente nunca mais pensa naquilo, e fica inclusive com bloqueio de pensar, e o outro também, porque o colega acabou sendo xingado por causa dele, né, acaba ficando com esse bloqueio de falar determinadas coisas, de se posicionar, né, e daí, voltando para o filme, essa é outra questão, porque ao longo do filme, a luta é contra o racismo, né, porque é uma luta contra o apartheid, e daí, lá pelas tantas, eu arranjei uma maneira de que eles são praticamente impelidos, né, a dizer, porque o apartheid é o racismo colocado em forma de lei, né, e se a luta do filme é contra o apartheid, é contra o racismo, então não é feio a gente dizer que existe racismo, e muito menos não é feio a gente lutar contra o racismo, que daí quebra o estereótipo do, ai, para de falar nisso, tá, ai, é só parar de falar nisso que não vai mais acontecer, ai, agora tudo é racismo, né, ou, isso é mimimi, ó, eu já vou concluir, porque eu já estou vendo que a gente está em 6 e 38, quero deixar espaço para a Pri, mas então essas questões, e por fim, né, eu não sei se estou me repetindo, ou seja, uma das questões é, além das imagens, é a gente se perguntar, tá, quando vai aplicar qualquer conteúdo, né, tá, qual o objetivo disso, tá, eu sei que a gente sempre tem um objetivo em relação às nossas disciplinas, tá, ah, ensinar geografia, ensinar história, tá, não, mas qual o objetivo disso, tá, com relação à reeducação das relações étnohraciais, qual o objetivo disso, com os meus alunos negros e com os meus alunos brancos, tá, né, por exemplo, no filme, qual o objetivo com os meus alunos negros, que eles se vejam de uma forma positiva, que eles vejam a África e os africanos de uma forma positiva, tá, eu vejo no rosto dele, o orgulho deles, ao longo do filme, ver africanos e eles poderem dizer, eu vim de lá, os meus antepassados vieram daquele continente, porque ali os africanos estão de uma forma positiva, né, tá, inclusive com o ensino superior, Mandela é advogado, seus amigos diversos têm ensino superior, né, então, coisas desse tipo, tá, e para os alunos brancos, brancos, né, é isso, é no filme, eles entenderem que sim, o branco causou muita dor, mas ele também pode ser aliado na luta contra o racismo, e para além disso, eles veem também, como os alunos negros, uma África positiva, uma África com africanos, de forma positiva, então, romper com, assim, do início ao fim, a minha, o meu objetivo nesse filme, é romper com todos os estereótipos negativos, do continente africano, das cidades africanas, e dos africanos, né, então, é romper com todos esses estereótipos, porque o filme traz uma imagem de África, e de africanos, que a gente não está acostumada a ver, para concluir, como eu estou falando das diretrizes, eu só queria a próxima tela, para dizer que a relatora, das diretrizes curriculares, para a educação das relações étnico-raciais, foi essa senhora aqui, tá, que é uma grande educadora, que é a professora Petronilha, Beatriz Gonçalves e Silva, se vocês quiserem saber um pouquinho mais dela, leiam a reportagem que está no SUU 21, né, que foi da onde eu tirei essa imagem, tá, e detalhe, ela é porto-alegrense, tá, nascida e criada na antiga colônia africana, que hoje é o bairro Rio Branco, e ela fez toda a formação dela na URBIS, por isso que eu fiz questão de trazer, inclusive, ela foi aluna da primeira turma do colégio de aplicação, em 1954, tá, ela ingressou no colégio de aplicação, e ela estudou na URBIS até o doutorado, né, inclusive, se eu não me engano, ela também foi professora da aplicação por alguns anos, junto com outras escolas, né, mas ela está aqui perto dos seus 80 anos, está com 77, 78, se eu não me engano, mas, né, já para ir para a aplicação, pensar, daqui a pouquinho, já deve ter acontecido, mas em alguma atividade, com essa professora que foi da primeira turma, né, e com outros professores também, outras pessoas, que foram dessa primeira turma da aplicação, né, então, por isso que eu fiz questão de trazer, assim, porque a relatora, tá, dessas diretrizes, que são super importantes, são só 16 páginas, né, mas que são muito importantes, é uma gaúcha, e muitas vezes, a gente não sabe, e formada aqui pela URBIS, né, inclusive pelo Colégio de Aplicação, encerra minha fala agora, vamos conversar, vamos passar para a colega, obrigada, gente. Muito obrigada, Dani, na verdade, já que você está chamando de Dani, que a ideia é a gente ter essa conversa informal mesmo, né, a gente fica até um pouco, quantas coisas importantes que tu nos traz para conversar, para pensar, e, assim, só que, por exemplo, o compartilhamento desse filme que tu escolhe, né, só essa escolha do filme, ela tem tanta importância, e como é bom os professores conversarmos, a gente já tem várias perguntas, eu já anotei todas as perguntas ali, o Anuar fez uma pergunta, a Vanessa, a Débora, a Sabrina, e daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais, eu não vou estender muito aqui a minha fala, para a gente conseguir conversar com a Priscila também, mas olha como é importante, né, como é importante a gente ter esses espaços para dialogar, e para trocar entre nós, professores, muito obrigada, a Dani, a gente continua conversando, eu passo agora para a Priscila, para ela fazer a apresentação dela, já vou carregar a apresentação dela, e, mas continuamos, continuamos, temos muitas dúvidas, muitas perguntas para a gente conversar, então Priscila, agora convido a Priscila, né, a Priscila, ela é graduada em História, ela fez o mestrado na área da Educação, e ela está fazendo essa transição, né, de uma atuação como pesquisadora, de uma atuação em coletivos, para essa sala de aula, como é que está sendo isso, essas nossas dúvidas, né, o que a gente tem feito na prática, enquanto uma busca por uma educação para as relações étnico-parciais, então Priscila, muito obrigada mais uma vez, e vou te, vou passar a tua apresentação, qualquer dúvida, por favor, se precisar que passe alguma coisa, é só avisar, tá, uma boa apresentação. Então tá, boa noite a todas e todos, me escutam bem? Legal, tá, a Dani, eu trouxe a imagem da Tertanilha aqui no final, e eu fiquei toda boa, não, uma felicidade, de saber que ela é conterrânea e contemporânea nossa ainda, então eu vou dar uma felicidade ver ela. A minha fala, então, vai ser muito mais isso, assim, como a Paula falou, desse processo de transição, porque eu iniciei, então, em sala de aula, agora em setembro do ano passado, então eu cheguei em setembro, enquanto professora de história, então, cheguei em setembro na escola, tendo a demanda de atender todo o ano passado inteiro, dar todo o conteúdo, fechar a nota dos três trimestres, e de ensino de história e de ensino religioso dos quatro sextos anos bombásticos da escola, e aí, então eu cheguei, assim, em setembro, naquele turbilhão na escola, e no primeiro dia eu cheguei com um monte de aluno e aquela função, e aí, cheguei em setembro, no outro final de semana era a festa com a roupilha da escola, eu já louca para fazer altas problematizações, né, mas eu estou chegando, vou ficar quieta, e aí, já estava me programando para o setembro desse ano, para a festa, mas vai ser pelo jeito virtual, né, e aí, agora, então, a gente inicia 2020, eu inicio também como professora de geografia e professora de ensino religioso, então, atualmente, eu dou aula de história, geografia e ensino religioso, de sexto ano no ano, tem umas nove turmas, em torno de 300 alunos, eu acho, e nesse período, agora, do ensino remoto, que está sendo mais complicado, né, de trabalhar, de tentar trabalhar dentro das questões étnico-raciais. já iniciei falando aqui, gurias, nem agradeci a Paola pelo convite, a Dani também, que nos colocou em contato, obrigada, está sendo uma experiência muito boa, a gente fez a conversa antes, o teste já foi ótimo, então, agora, a gente pode fazer essa troca com mais pessoas. Pode passar, Paola. Então, eu vou falar, trazer as experiências mais de formação, então, da pesquisa também que eu tive antes, né, enquanto integrante do Olux, e aí, isso era um coletivo, então, dentro de, vamos considerar, uma ação de movimento negro. Eu e a Dani compartilhamos o mesmo coletivo também, coletivo Atino Kess, que é sobre pensamentos de mulheres negras, e então, eu compartilho o Olux com a Vanessa, que é uma historiadora, mestranda também em História, espero que esteja me assistindo daqui. A gente compartilha, então, essa experiência das oficinas, que eu já vou falar, mais especificamente dos cursos de formação do Niato, a experiência da disciplina, dos estágios enquanto professora. Pode passar. Então, esse coletivo, o Olux, ele surge, não vou explicar a história do coletivo, que é muita coisa, mas, então, são três, no início, são cinco, quatro ou cinco, não é mais, meninas negras, que resolvem, então, fazer uma oficina sobre o turbante. E aí, também, por quê? A gente começou, é muito, também, naquele momento, o debate em torno da estética negra. E aí, a gente resolve fazer, justamente por perceber algum certo esvaziamento desse, dessa questão, que primeiramente seria estética, que é o turbante. Então, a gente resolve fazer uma oficina de turbantes, mas aí, a nossa prática não é de chegar nas escolas, nesses locais, então, que estão ali, que nós fizemos as oficinas e só sai amarrão do tecido na cabeça das pessoas. A gente faz toda uma fala de contextualização, de onde vem esse turbante, de quais são as culturas e civilizações que utilizam. E aí, depois, de uma hora de fala, mais ou menos, de explicação e a gente parte, então, para a parte e prática da oficina, que são as amarrações. Então, nós estivemos em todos esses locais e uma escola, principalmente, a gente ficou um mês dentro do Mais Escola, então, fazendo oficinas e debates com toda a comunidade escolar. Pode passar, pode. Então, aqui está as imagens de alguns locais que nós fizemos nas oficinas. Pode passar. Ele está sem nada, eu acho, não sei, vamos ver se pulou. Não era esse, né? Ele estava salvo no PDF, ele não puxou, eram algumas fotografias, a gente puxou, mas ele não apareceu para vocês também nesse slide. Posso passar para o sexto, então? O quinto são as imagens também que eu iria falar do curso de pós-graduação, eu dei aula de pós-graduação em supervisão escolar e orientação educacional da Uniriter, onde eu atuei como professora da disciplina Seminário de Diversidade Étnico-Racial e Identidades. E ali, então, eu fiz, era com professores, né? Então, de diversos campos, tanto escola pública quanto privada, e ali foi um momento de muito aprendizado para mim, principalmente, porque lidar com os nossos colegas de professores é difícil, é bem difícil. As oficinas e os locais que eu mais, acredito, foram mais difíceis para mim de realizar foram com os professores, né? E nessa disciplina que era com os meus colegas, então, foi bem difícil, mas foi muito bom também. E o encerramento, tinha ali algumas fotos também, o encerramento da disciplina foi, então, com as professoras do município de Porto Alegre, que é o grupo Cangerê, que elas dão formação, então, de EREF nas escolas, enfim, em vários locais, aí eu chamei elas para fazer, agora está aparecendo. Eu carregui com uma imagem agora, daí conseguiu aparecer, acho que fica para compartilhar, né? As imagens, a descrição fica bom, acho que agora sim, aí eu volto para a apresentação depois. Tá, agora apareceu, então, esse é o encerramento, então, as meninas foram no encerramento da disciplina para fazer uma oficina com os profs, até hoje, vários alunos foram me, sempre andam em contato comigo, eu pedi o contato delas para chamar para a minha escola e tal, é muito bom a oficina das meninas e também, ao mesmo tempo que eu estava fazendo o danduá dessa disciplina, eu estava fazendo o mestrado em educação em que eu, inclusive as meninas do Cangerê eram minhas depoentes, né? Então, foi um momento muito bom, muito bom mesmo e de perceber como era uma disciplina de diversidade étnico-racial e identidades, foi muito bom de perceber a diferença entre a questão étnico-racial e de gênero. Quando eu cheguei debatendo as questões étnico-raciais, a maioria já tinha uma opinião formada no sentido de, ah, ou cotas não é bom, ou trabalhar com isso não tem porquê, nós somos todos iguais, e a questão de gênero não tinha nenhum debate, as pessoas não sabiam nem opinar sobre, né? Então, conceitos básicos, assim, ah, é homossexualismo ou homossexualidade? Então, eu tive um aluno no final da disciplina, inclusive, eu me retirei do curso também por causa disso, e se posicionou dizendo que eu trabalhei com essas coisas que não são normais, enfim. Então, enquanto a questão racial das pessoas, né? Mal ou bem, tem a sua, tem o debate, Está colocado o debate, porque o movimento meio colocou isso em um debate público, né? A questão de gênero ainda está, está faltando, está bastante faltando. Pode passar. Aí, essa experiência foi uma das minhas primeiras experiências institucionais, foi dentro do curso de história no Museu Júlio de Castilho, eu fui fazer o estágio de educação patrimonial, que nós temos que fazer, e eu chego no Museu Júlio de Castilho, lembrando justamente do meu período de ensino médico, quando eu tinha ido visitar o museu, e lá tinha aquela exposição escravidão no Rio Grande do Sul, que tinha exposto coisas de tortura em relação à escravidão, então isso era a representação do negro dentro do museu. E aí, tinha ainda a exposição temporária na Sala ao Lago a do Moçambique de Osório, e é uma festa, enfim, que ocorre até hoje, né? E aí, eu me lembro que eu passei para fazer a escuta, fazer o acompanhamento da monitoria, e a monitora do museu estava falando, ah, isso é uma festa dos escravos de Osório. E aí, aquilo me doeu no coração, porque isso não é uma festa dos escravos de Osório, isso é uma festa da população negra da cidade, enfim. Então, aí eu fui trabalhar justamente no museu para pensar qual é o papel do negro no Rio Grande do Sul. Então, no próprio site do museu, não sei como está agora, no próprio site do museu dizia que era para contar a história da população que formou o Rio Grande do Sul. Aí dizia europeus, assorianos, italianos, indígenas e deu. Então, no próprio museu oficial do estado isso não constava. Esse outro é de Alagoas que eu estive visitando, o museu de 2018. Eu fiz essa visitação e era ainda essa exposição que estava lá representando a população negra num estado que é majoritariamente negro. Então, ainda são coisas que a gente acha que já superou, mas ainda tem muito a se fazer. Pode passar, pode passar. E aí, minha atuação enquanto professora de Guaíba, quando eu cheguei, então, no ano passado, as atividades da consciência negra. E também, eu trabalhei mais relacionado à questão do ensino religioso para trabalhar em tolerância religiosa. E aí, que foi a questão de trabalhar em tolerância religiosa que deu alguns estresses, vamos dizer assim, de aluno não podendo participar da consciência negra, por exemplo, porque o pai ou a mãe não deixou e aluno negro. E aí, ele vem me justificar, ele vem se explicar para mim, a atividade da consciência negra da escola, mas ele vem se justificar para mim. Ah, professora, eu não vou poder participar porque minha mãe disse que eu sou cristã, e o cristão não pode participar. e aí, eu tento argumentar com eles, bom, mas a gente vai ter uma palestra sobre racismo, não é? Não, mas é melhor não. E aí, algumas coisas ruins que aconteceram nesse período, mas com essa atividade foi muito boa de ver a mobilização deles, de participar. Pode passar. Ah, ele é da oficina, aí eu coloquei, aí eu fiz, eu fiz uma oficina de turbante com eles, coloquei meus alunos a fazer oficina, né? Eu digo, agora vocês aprenderam, agora vocês sabem. E aí, a questão do tocar na cabeça, né? Porque também a gente fala muito nas oficinas, e eu, obviamente, trouxe isso para eles, né? De pensar enquanto os ensinamentos das religiões de matriz africana, né? De pensar a cabeça como o nosso ori, onde mora tudo que é o nosso ser. Então, é um local que não é só sair metendo a mão na cabeça, né? Ela tem que ter um respeito, tem que ter uma solicitação de licença, né? Então, aí depois eles aprenderam até, tipo, um ia botar a mão na cabeça, não, não é assim, tem que pedir licença, né? Então, eles começaram a ter esse costume, e aí depois eles fizeram a oficina, durante, então, todo dia, o que aconteceu, eles que ficaram responsáveis pela oficina de turbantes e com os pequenininhos, foi muito bom. o palestrante também teve o Birajara, que falou, seu Birajara foi, olha, do Iacoreque, ele falou os dois turnos na escola, com mais de 300 alunos em cada turma, e ele conseguiu mobilizar toda aquela gritaria de todos aqueles 300 alunos sentados ali, ele conseguiu mobilizar, ele conseguiu chamar eles no microfone, e foi sensacional, sensacional. Então, são atividades que eu cheguei de gaiato na escola, porque aí a vice-diretora vem para mim e diz, vai ter a semana da consciência negra, conhece o Birajara, eu conheço, então, tudo bem, está discutido, então, fica com o responsável. E aí, eu fui falando, fui fazendo, e é isso, até também, porque eu chego na minha escola, o meu professor, meu diretor, é irmão do meu professor da URSS, foi meu supervisor de estádio, então, ele já chegou, e tipo, ah, você é militante, né? E eu disse, ah, então, eles já chegaram e já me jogaram isso, mas, claro, eu queria ter feito mais, inclusive, até, né? Mas não deu tempo, né? Enfim, mas a atividade que teve, assim, foi muito bom, teve uma mobilização de todos os professores também da escola. Pode passar. E aí, o que não se registra, né? Eu acho que é isso que a Dani falou um pouco antes, e é, então, o que significa trabalhar com a EREG, como o próprio nome diz, relações étnico-raciais, né? Dentro da sala de aula mesmo lá, que é o nosso campo de batalha cotidiano, né? E aí, o primeiro, assim, eu acho que não tem como fugir disso, né? Eu, quando chego na escola, umas, duas semanas depois, tem a entrega dos, dos boletins, do trimestre, e aí vem uma, uma mãe falar comigo, tem duas mães falar comigo, e, ah, minha filha diz que agora tinha uma professora morena, que bom, Que é parecida com ela. E aí, eu disse, é, morena, né? Mas, assim, o engajamento, o olhar dos alunos é sensacional, perceber o olhar dos alunos. E isso é uma coisa que nós, professores, a gente tem, a gente, não, não dá pra não ter, que é tu enxergar, o quanto tu tá, com qualquer conteúdo, né? E aí, tu olha pras carinhas lá, e as carinhas tão viajando, assim, aí tu vê, não tá entendendo o que eu tô falando. E aí, tu muda, e aí tu, até tu vê que, agora, tá entendendo o que eu tô falando, mesmo sem eles falarem, né? Então, na leitura corporal, a gente consegue fazer isso muito bem enquanto professor. Então, ser um corpo negro, professora naquela escola, fez uma mudança, também, muito, muito séria, assim, veio alunos, que não são meus alunos, do quinto ano, falar comigo sobre o que eu tô falando de racismo, teve uma situação de racismo com uma aluna minha, eu nem tava na escola no dia, a mãe veio falar comigo no Facebook, ó, falando, eu só falei uma situação de racismo, professor. Tá, mas e aí, o que que você fez? Não, tá, amanhã eu tô na escola, tá? Tá, oito horas eu chego, ela tava lá no portão esperando, então, de virem a mim fazer essa busca, né? É um peso muito grande, é um peso muito grande, mas também eu consigo entender e ver o quanto o ser, esse corpo, Esse território, vamos dizer assim como tu fala, esse dia eu tava falando com o Bruno, não, em relação a isso, né? E sermos, é, espaços negros, seguros, como tem o conceito da Patrícia Rincoles, que fala de espaço seguro, né? E a gente acaba sendo isso. De eu chegar com a minha guia, pendurada no pescoço, e os alunos, a senhora é batuqueira, né? A senhora é batuqueira, aí senão eles vêm no canto, assim, a senhora, sabia que eu também sou de santo? Sabia, a senhora, meu orixá é tal. E aí, a partir disso, ter essa identificação maior, né? A postura política, né? Isso, né? De não deixar passar. Eu amo a fala, tem um texto, o Munanga, fala de, que os professores não tem que, tem que acabar com a política do avestruz. e a gente vê que acontecem algumas situações de racismo, qualquer outra discriminação, e a gente coloca a cabeça num buraco, finge que não viu, e segue dando aula, como, né? Estou dando aula aqui e não ouvi. Mas, a postura política de se colocar, isso tem tudo a ver com ser, com aplicar relações antirraciais, né? Então, isso tem a ver com o teu fazer pedagógico. Então, isso não, quando a gente fala de aplicar isso, eu não estou dizendo que eu preciso pegar um livro tal, como a Dani falou, é de trabalhar essa questão que a gente fala de um conceito que é de representatividade. Eu não preciso mostrar, mas eu não, isso aqui, é negro? Vocês estão vendo? Não, eu vou trabalhar com isso de um modo natural. Essas imagens que a Dani está dizendo, no município, lá a gente tem a plataforma EducarWeb. Todas as vezes que a gente entra na plataforma para alugar, tem imagens de crianças brancas. Não tem imagem de crianças negras. E eu entro e eu atualizo aquela página, atualizo as imagens e só aparece criança branca. E ok, mas 90% dos alunos será que são majoritariamente brancos? Então, por que que aí eu fico pensando, meus alunos estão se logando naquela página lá para fazer as aulas e não estão se vendo dentro da plataforma do município? Então, ter essa postura política de não deixar passar ou de buscar essas, parece que é pequeno, parece que é pequeno, parece que é pequeno, de trazer essas imagens. Eu faço essa busca assim, agora nas atividades remotas, vou usar uma imagem? Eu faço, aí eu trago a imagem de alunos brancos, negros, enfim, porque são aí o perfil do meu aluno. Eu quero trabalhar com a realidade e eu acho que é isso que falta muitas vezes. A gente esquece que as relações diferenciais é da vida. Então, me incomoda muito quando dizem a temática, o tema, porque isso não é um tema, isso é da vida. a gente vive isso. Então, não é um tema, é a realidade, é a vida. E aí, a gente tem que pensar como é que a gente trabalha com a realidade. A gente tem que lidar com isso. Então, não tem como eu fingir que isso não existe se eu estou vendo uma situação de racismo na minha sala de aula, se eu estou vendo as piadinhas e eu não vou fazer nada. Não, isso vai acontecer, isso sempre vai acontecer em sala de aula e eu tenho que ter a postura política de não deixar isso passar. eu acho que isso é o principal. Pode passar. Eu nem sei quanto tempo estou falando, meu Deus. Vou passar, se eu vou entrar nisso aí, eu vou ficar três horas. Legislação, muito importante. Então, dentro, como eu estava falando antes, eu trabalhei dentro do ensino religioso, agora mesmo estou dando ensino religioso e aí teve da Semana do Meio Ambiente dentro do ensino religioso, eu mandei sobre um orixá que é o Sânia que trabalha, que é da natureza, né? Então, eu mandei um texto explicando sobre esse orixá e pedi para os alunos fazerem uma representação desse orixá. A minha supervisora, na hora, quando viu a atividade, me mandou um atos falando que sabe que não pode obrigar os alunos a fazer isso, né? Eu disse, não, não estou obrigando ninguém, né? Se os alunos não quiserem, se eles se sentirem incomodados, eles vão vir falar e também eu vou reconsiderar, né? Agora, então, assim, essa questão da religiosidade é uma coisa muito... Quando eu entro na escola em setembro do ano passado, tinha uma turma especificamente que as ofensas eram chamar de batuqueiro. Batuqueiro para cá, batuqueiro para lá, batuqueiro para cá. Aí eu, foi melhor só trabalhar isso. Tá, mas o que é ofensa para começar? Tá, mas... E aí vamos indo até chegar um ponto e aí tinha crianças que não tinha mais o debate. E é quando ocorre uma situação de racismo dentro daquela turma, eu entro dentro da turma um dia depois e eles já... Ai, não venha, senhora. Aí eles já sabem, tipo... E eu disse, ah, você já sabe, né, que vai ter palestrinha, né? Ah, senhora, pois é. E eu disse, ah, e lá foi, né? E blá, 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 blá. Então, eles já sabiam que eu ia falar. Eles já sabiam que mesmo um dia depois que eu ia aparecer na escola, eu ia falar sobre aquilo. Né? Então, eu tinha... Mas eu... Aí o que eu faço? Desde o tempo do estágio na graduação. Quando eu vou trabalhar com essas questões que envolvem aí muitos... Muitas tretas educacionais, né? Temos aí Escola Sem Partido, temos aí, né? A questão dos evangélicos que não querem... Nós trabalhamos isso. Eu tenho a legislação. E aí eu fico muito feliz com a legislação. Tem pessoas que dizem que lei não faz escola, né? Mas pra gente que trabalha com esses temas é fundamental. E a Lei 10.639 e a 11.645, elas vêm. E aí é bom pensar que não é uma nova lei, né? Ela altera a lei de diretrizes de base da educação nacional. Então, quando eu estou trabalhando com questão racial eu estou dizendo que eu estou cumprindo a minha obrigação enquanto professora. Porque eu tenho que cumprir a lei que embasa a educação desse país. Que é a LDB. Então, quando venho eu já tenho uma sala pronta. Eu imagino o que vão me dizer e eu imagino eu respondendo. Dizendo, não, estão cumprindo a LDB. E aí depois da LDB tem as diretrizes e depois das diretrizes agora pode passar. Tem, então, tem todas as legislações ali e nós temos a DMCC que é a base nacional comum curricular. Então, está entrando agora nesse ano. Tá. Eu vou passar o slide que tu pediu. Desculpa te interromper. Só para a gente ter uma questão do tempo para depois a gente conseguir ter uns minutinhos para conversar. Daí só para tu planejar mais uns cinco minutinhos. Tranquilo. Só para te avisar que sai. não sei quanto tempo tem, né? Desculpa. Então, dentro da BNCC a gente tem as dez competências gerais da BNCC, né? Então, a base, isso eu expliquei no início do ano, inclusive, para os meus alunos para eles entenderem. Eu perguntei, você sabe o que é MEC? Não, tá. Então, Ministério da Educação, não, 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 não. Então, assim, eu não estou ouvindo dar esses conteúdos aqui porque eu acho o que eu quero. E tem isso que obriga, não sei o que, aí, ah, tá. Então, expliquei base. Então, tem a base agora. O que é a base? Então, e aí, dentro da base tem as competências gerais, né? Do que seria a educação. Não vou trabalhar com cada uma ali, mas vamos pensar dessa lá em cima. Responsabilidade e cidadania. Então, a própria base me diz que eu tenho que planejar e fazer as minhas aulas tendo como como base essas dez competências gerais, né? Então, ali na competência dez, que o meu aluno possa agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Trabalho e projeto de vida, comunicação, repertório cultural, pensamento científico, crítico e criativo. Então, eu tenho todo o embasamento, eu, nós, professores, temos todo um embasamento legal que nos diz que a gente tem que focar o nosso trabalho a partir dessas competências e dentro de cada disciplina vai ter as suas outras competências. Então, eu não estou fazendo nada mais do que cumprindo a legislação e cumprir a legislação é trabalhar sim o conteúdo em si, mas pensar também as relações que eu estou construindo dentro da sala de aula e não fugindo também muito fugindo dessas competências que vão nos dar a base desse caminho para pensar esses conteúdos. Pode passar. Pode passar. Pode passar. isso eu ia falar dentro das questões das oficinas e aí eu fiz no TCC também de pensar eu pensei isso no município de Cachoeirinha. Qual é a dificuldade enquanto dessa temática? É os professores pensar, por exemplo, os de história. Eu trabalhei escravidão então eu cumpri a lei, então é legal. Não. Não é porque eu trabalho escravidão que eu estou cumprindo a lei. Isso é cultura afro-brasileira muito mais ampla do que isso. Eu posso, obviamente, eu tenho que trabalhar escravidão, mas eu vou pensar a escravidão também hoje. Então eu, mesmo no meu estágio, quando eu inicio escravidão com os meus alunos, eu primeiro faço o hoje. Eu não inicio já naquele momento de dois. Eu inicio no hoje. O que é hoje? Por que a gente tem os movimentos negros? Cultura? Depois eu volto para a escravidão. Aí eles já vão chegar lá com um outro olhar, né? Porque para não acontecer, um aluno negro que aconteceu comigo quando eu tive uma aula de história no sétimo ano, na sétima série, e que o professor me usou como exemplo, né? Ah, precisa, precisa poder ser escrava. E aí eu fiquei sendo o resto do ano a escrava da turma, né? Então, cada vez que vinha aquele conteúdo, eu ia me relaxando na cadeira, me machucando na cadeira, porque aquilo me machucava demais. E aí, então, jeito nenhum, eu quero que meus alunos negros passem por isso. Então, eu vou sempre trabalhar de uma forma positiva. Eu trabalhei agora com o sexto ano, fontes históricas. Usei o quarto de despejo, Carolina Maria de Jesus, para usar um exemplo de como pode ser uma fonte histórica. O que é uma fonte histórica? E aí, li alguns trechos com eles, eles dizem, ah, isso não quer ter esse livro, não sei o que. Então, são coisinhas, né? Que a gente acha, mas que faz toda a diferença de colocar esse protagonismo positivo, não só negativo, para a população negra, como a Ana já falou, negativo já existe. Agora, a gente tem a missão de trabalhar com o positivo. E aí, assim, o documento que embasa a escola, projeto político-pedagógico, tem esse documento, todas as escolas devem ter. Mas a gente, enquanto professor, deve pensar também, qual é o meu projeto político-pedagógico, enquanto professor? Qual é o projeto de educação e de sociedade que eu defendo quando eu coloco meu pezinho dentro da sala de aula? Acho que é um... Sempre a gente tem essa perguntinha na cabeça para fazer as nossas aulas. e deu. Passa aí. Passa aí esse negócio. Acho que deu. Isso aí, gerar conformismo, espanta e indignação no espaço seguro educativo. Isso eu aprendi no livro da Bell Hooks. E eu acho que isso é a nossa função quanto professores. A gente não está lá para acomodar. Eu acho que a gente está para desacomodar mesmo. E sempre pensando nisso, um espaço seguro que os meus alunos se sintam seguros para trazer tudo o que estão passando. Agora, eu estou criando um espaço seguro via WhatsApp. Então, tem aluno que está vindo falar comigo, inclusive em relação ao suicídio. Então, por que esse aluno tem essa segurança de vir falar comigo? Então, acho que é isso, sim, dentro da docência. Acho que é como isso, pensar nisso que a gente tem que for mesmo e a gente tem que ir no nosso projeto. Felipe. Obrigada. Falei. Muito obrigada, então, Priscila. Como é importante a gente conversar e olha nessas falas, nesses diálogos que a gente estabelece todas as coisas que nós conseguimos, que a gente consegue refletir e criar novas lógicas mesmo e que nos fazem a gente ficar inquieta. Então, é importante a gente ficar, estarmos inquietos enquanto professores. agradeço a vocês, peço desculpas por a gente ter que ter essa questão do tempo, é tão bom conversar, é tão bom dialogar, mas é bom também a gente conversar com vocês. Eu sou muito amado, achando a fala, quando começa a falar não para mais. Não, é, a gente, no dia até que fizemos o teste também, a gente vai conversando e vão surgindo temas mesmo, né? Então, eu vou ler, compartilhar com vocês algumas perguntas que os colegas colocaram, né? Então, primeiro, parabenizar as apresentações e agradecer, né? Que aprendi muito com vocês e vou ler com vocês as perguntas dos colegas do nosso grupo. E aí, a gente, eu leio todas essas perguntas e depois a gente pode conversar, a Dani fala um pouquinho, a Priscila fala um pouquinho e a gente vai continuando o diálogo, apesar de estar um pouquinho adiantado na hora, acho que vale a pena, né? A gente, a gente conversar. Então, nós temos a primeira pergunta do Anuar, né? Na verdade, ele já fez um comentário, ele disse que ele estava falando com a filha dele de sete anos sobre a África e aí ela disse exatamente algumas das coisas que a Daniely trouxe, né? África só tem deserto. E aí ele falou que conversou com ela e que disse que tinha cidade e que ela só acredita depois que vê as imagens das cidades africanas bem como a Daniely compartilhou conosco. A Vanessa perguntou para a Daniely especificamente, tu pensa que alguns professores entenderam a prática do ERED como sendo apenas para alunos negros? É uma dúvida que a Vanessa tem. A Sabrina pergunta e a imagem do Enem de 2021. Aparece em diversos... É uma pergunta também com um comentário. Aparecem diversos estudantes brancos, um quadrante, uma aluna negra, bem jovem, grávida. Ela botou uma pergunta... Oi? É uma dúvida que a Vanessa compartilhou... Desculpa, que a Sabrina compartilhou conosco. E aí nós temos duas perguntas da Débora e eu vou ler com vocês aqui também. Então, pergunta... Indo ao encontro da pergunta da Vanessa, anterior ali, até que ponto um professor branco precisa entender sua branquitude para apropriar entender seus alunos negros? Não dar aula somente para eles, mas saber que deve-se partir do contexto deles, por exemplo, dar aulas... A questão de dar aulas nas periferias. Então, acho que essas perguntas já nos orientam para conversar um pouquinho e aí depois a gente tem mais algumas. Vamos ver, a gente já está um pouquinho adiantada na hora, mas qualquer coisa a gente manda para as gurias, as gurias fazem um vídeo curtinho respondendo, dialogando e a gente compartilha no nosso YouTube. Não sei quem gostaria de começar, fiquem à vontade. Eu começo para dar um descansinho para a Prip de Almas, eu vou tomar uma aguinha. Bom, agradeço a todas e todos os colegas. Vi que tem zilhões de mensagens no bate-papo. Gente, muito obrigada mesmo por estarem aqui conosco, né? Óbvio que uma grande parcela de vocês conhecem ou já viram eu e a Priscila, a gente também é bastante desconhecida e vocês sabem que se deixassem a gente iria aqui em várias horas de evento. Bom, bem pontualmente assim da pergunta que a colega colocou, né? Se eu acho que alguns professores entenderam que relações étnicas é somente para alunos negros. Eu creio, sim. Olha, né? Algumas pessoas vão ficar chateadas. Desculpa. Mas eu creio que sim. Por quê? Duas coisas. Muitas vezes as pessoas caíram naquela coisa do tipo mais uma lei. Mas eu já trabalho a questão tal. Para que? A lei. E daí já criaram um distanciamento e nem procuraram se aprofundar. Por exemplo, nesse documento que eu citei que são as diretrizes que são excelentes. Afirmo mais uma vez, é muito importante ler, porque todo momento as diretrizes... Porque daí essa dúvida, por exemplo, ficaria esclarecida nas diretrizes. Porque as diretrizes falam o tempo todo. Educação para as relações equimianciais. Onde brancos e negros... Ela diz assim, não fazem... Onde brancos e negros possam interagir numa sociedade democrática. E muitas vezes, o que a Priscila disse, que as pessoas trabalhando um determinado conteúdo, ou mais de um, que trata sobre a questão negra, acham que cumpriram o papel. Gente, a gente não está falando de um conteúdo. A gente está falando do... Quando eu falei do esforço, era o esforço de todos os nossos conteúdos. A gente sabe que não consegue todos, mas de tentar naturalizar isso, que nem a Pri colocou. Não é que abrir um livro e dizer assim, tá vendo que é negro? Olha que bonito ele. Olha, é negro. Não é isso, sabe? Claro que muitas vezes, no início, a gente está meio tateando, a gente não sabe por onde começar, né? Daí tem pá de vídeo no YouTube, eu sei que nem sempre a gente consegue assistir, mas enfim, sabe? Mas assim, né? É isso, assim, porque muitas vezes as pessoas acham que ou é trabalhar só um conteúdo, tipo, eu já falo da escravidão, mas a questão não é se você fala da escravidão, nem se você fala do negro, a questão é, um, como você fala, tá? Porque está lá que são as relações éticas, educar para relações éticas positivas, tá? Que é desconstruir todos os estereótipos pejorativos que já tem. Então, trabalhar negro da mesma forma que a gente aprendeu até hoje, não adianta de nada, não está trabalhando ereto, tá? Por quê? Porque não está rompendo, tem que romper, e romper eu não estou dizendo, tipo, abalar a sala de aula, acaba abalando, né? Mas romper com as imagens pejorativas, romper com tudo, é só pensar, tudo que eu aprendi até hoje na vida, como é que foi? É óbvio que minha mãe em casa ensinou, todos somos iguais, ensinou para mim que sou negra, e creio que a mãe da Paola ensinou a mesma coisa, e a mãe de todo mundo procurou ensinar isso, tá? Mas a TV, os livros, as revistas, a sociedade, as relações, tá? Nos ensinam também um monte de outras coisas, e nos ensinam, inclusive, a não ver negros em posições dignas, tá? Né? Em posições positivas, enfim, tá? Em representações positivas, sabe? Então, é isso que a gente tem que romper, não é porque eu aprendi, já escutei isso, ai, mas eu ensino o que eu aprendi, que todos somos iguais. Sim, e daí a gente continua, então, fazendo de conta que não está vendo, que não, sabe? As pessoas são tratadas como diferentes. Então, sim, eu acho que muitas vezes as pessoas acham que é só para alunos e não entenderam o que é isso, que é reeducar, reconstruir, reconstruir nós, professores, tá? e reconstruir alunos, né? Mas, daí também como mãe de aluno, como cidadão, como pessoa que não é só professora, as diretrizes também apontam para outra coisa. Gente, educar para as relações antirraciais não é só dentro da sala de aula, não é só papel do professor, tá lá, tá? É chamar a sociedade, então, a gente também tem papel como filho, como irmão, como primo, como cidadão, né? É isso, é como cidadão, tá? De trabalhar questões raciais, tá vendo ali, tipo, olha, não é bem assim, né? Tipo, dá aquele toquezinho. Uma outra coisa que eu queria pontuar, tá? Né? Quando a Pri falou que abre a tela lá do aplicativo à distância lá do ensino remoto e tem só crianças brancas, né? E os nossos alunos não só crianças brancas, mas vamos supor que nós fôssemos professores de escolas particulares, onde o público é essencialmente em função da renda, né? Branco, embora, claro, tenham crianças negras, mas majoritariamente brancas. Mesmo assim, nós teríamos a obrigação, tá? De toda escola trabalhar tudo que a gente falou aqui. Por quê? Porque nós vivemos num país, multirracial. E não só num país, nós vivemos numa sociedade mundial formada, tá? Por vários grupos étnicos. Por esse motivo, tá? Simplesmente, a gente já teria a obrigação de que essas crianças, desde jovens, desde sempre, tá? Se habituassem a ver os mais diversos grupos raciais como parte do cotidiano delas. Porque daí, assim, quando elas chegam em qualquer lugar, tipo, ok, sim, aquela pessoa negra ali, ela pode ser qualquer coisa, entendeu? Desde o atendente até o gerente, né? Sabe? Ela não se acostumaria a ver numa única posição. que é isso que muitas vezes, né? Vamos ser sinceros com nós, a gente se pega sendo racista, mesmo que a gente não queira. Daí a gente pergunta, caramba, mas de onde eu tirei isso? Por que eu achei que aquela pessoa era tal coisa e não era tal coisa? Né? As pessoas, tipo, tanto comigo quanto com a Priscila, quase tem um troço muitas vezes quando elas nos abordam achando que a gente é o funcionário mais inferior, de menor escolaridade, né? Tipo, sei lá, não vou dar exemplo aqui, mas, daí elas se deparam com, ah não, ela é a palestrante, ah não, ela é a doutoranda, ah não, ela é a professora, sabe? Daí as pessoas, tipo, se engasgar, ficar sem água muitas vezes, mas é isso, né? Então, isso, assim, educar, é isso, uma coisa que a Priscila que eu vou firmar aqui também, tá? É que ela disse, relações ético-raciais é para a vida, não é só para a escola, e eu, eu afirmo isso com meus alunos, eu conto lá uma historinha para eles, quando eles estão muito resistentes a determinadas coisas, tá? Se eles não aprenderem comigo, no espaço seguro, na sala de aula, ou sim, às vezes a senhora fica brava, mas, né, a gente respira fundo e está todo mundo ali, pedagogicamente, tentando interagir, se eles não aprenderem aqui nesse lugar de aprender, eles vão aprender da pior forma, que é perdendo um emprego, aquele emprego que eles batalharam infinitamente muitas vezes, e daí eu trago muitas vezes exemplos reais, né, porque já aconteceu aí, ainda bem, tá? Exemplos reais de pessoas que foram racistas normalmente nas redes, tá? E o seu chefe, nossa, que pena, era preto, tá? Foi demitido, né, e daí, tipo, não torço para as pessoas serem demitidas, mas, as pessoas também têm que aprender que seus atos têm consequências, né? Então, daí eu trago exemplos reais desse tipo, e daí eles ficam, é um momento de silêncio, porque daí eles se dão conta disso, o caso é sempre, tipo, você já imaginou se você faz aquela piadinha racista para o seu colega, tá? O seu gerente que está lá atrás, que não estaria ouvindo, ouviu, e no outro dia você chega e aí a sua cartinha de demissão tem que mandar o mesmo, mas por quê? Eu era um funcionário tão querido, tão dedicado, tá? Ah, mas foi pela situação tal, não, mas foi só uma piadinha, é, o senhor não sabe, mas, né, o funcionário não sabe, mas a minha esposa passa pela situação da sua piadinha todos os dias, e eu não vou tolerar mais isso, né? Então, questões desse tipo, assim, porque daí, no caso, o gerente, o gerente, ou a gerente poderia ser branco, né, e ter a mãe, então, é isso que eu digo para eles, quando eu digo para a vida, é isso, para eles não se pegarem sendo racistas, né, e sofrendo as consequências disso, porque racismo é crime, né, na vida, né, e mesmo que não fossem demitidos, não ficar com aquela cara de vergonha que é o que acontece, né, e se punindo daí depois, tá? mas enfim, última coisa aqui, tá, é a questão, eu vi que tem vários outros comentários, né, a questão da identificação do espaço seguro, né, e daí, é claro que supostamente, supostamente não, é mais fácil para nós, que somos negros, né, embora não é toda professora negra, que muitas vezes vai ter essa postura, né, e nem sempre os alunos se sentem confortáveis também, né, então, eu sei que é mais fácil para nós, mas é isso, assim, é criar esse espaço seguro, né, de conversa, de discussão, tá, já aconteceu, deu, inclusive, amarrar o meu cabelo igual estava de uma aluna, tá, porque então, se eles vão ofender a colega, eles vão ofender a mim também, né, e daí, claro, eles pararam de chamar a aluna de cabelo de abacaxi, porque eles disseram, é cabelo de abacaxi, assim, foi lá e prendi meu cabelo, as alunas adoraram com aquilo, né, e os alunos pararam com aquilo, né, mas coisas desse tipo, assim, é muita coisa, eu vou deixar para responder agora e depois eu vou trazer mais. Na verdade, até a gente tem essa questão do horário, né, mas tem perguntas muito boas, a Dani comentou, tem muita coisa no chat, muito interessante, acho que a gente deixa a Priscila responder e conversar um pouquinho com essas propostas da Dani, e aí depois a gente manda para vocês essas perguntas e a gente pode fazer alguns vídeos e compartilhar com o pessoal no YouTube. Mostra como é importante, né, como é importante esses momentos a gente conversar de uma forma mais informal e trazer essas coisas que estão, essas angústias, né, então eu vou deixar agora a Priscila responder e a gente faz esse formato. Vamos lá, então. Eu esqueci, eu também esqueci de botar a imagem ali, da formação do Uniafro, que eu, estou com a Vanessa que compartilha comigo o coletivo Lush, então o Uniafro é um curso de extensão que tem dentro da URGS, que é destinado justamente para a formação da EREF, para professores das redes municipais, nas redes do Estado, né, então eu estive aí essa pergunta da, não sei nem quem, acho que é a Débora, enfim, não notei aqui todos os nomes, que falou em relação de pensar que é só para alunos brancos, para alunos negros, eu estive em Nova Petrópolis, dentro do Uniafro, Gramado, enfim, né, essas cidades da Serra, e a alegação lá de muitos professores é justamente isso, ah, eu não trabalho com isso, porque eu não tenho alunos negros, e aí a primeira fala é justamente isso, bom, então, tu não está cumprindo o artigo 2, artigo 2 da LDB, que diz que tu tem que preparar os teus alunos para a vida, para o exercício da cidadania, para o exercício do trabalho, para o exercício da cidadania plena na sociedade, porque os teus alunos aqui, ele pode, na sala de aula dele, não estar convivendo com alunos negros, mas ele vai conviver na vida dele com alunos negros, vemos um país, pode ser o Estado que não tenha um número significativo alto, se comparado com o Rio de Janeiro, enfim, mas nós temos uma população negra vivendo em um Estado, e ele vai conviver com essas pessoas, então, como que ele vai conviver, como ele vai chegar para ter essas relações, então, é papel da escola, sim, até porque, se eu for ter como foco isso, que a própria legislação encaminha, que é desenvolver um pleno cidadão para isso, para o exercício da cidadania, eu tenho que pensar nessa convivência na sociedade, e a sociedade, ela é negra, ela é indígena, ela é feminina, enfim, então, a gente tem que pensar também em trabalhar com isso, e esquecer esse argumento, porque ele não tem fundamento teórico nem legal, e aí, de pensar também que o racismo, ele é estrutural, e aí, eu tenho uma postura, como a Dani falou, nem sempre a gente vai conseguir trabalhar em todos os conteúdos, e, ok, às vezes, ele também precisa de uma criatividade, agora, nesse momento, por exemplo, já não tem mais, então, a gente precisa, mas, tem isso em mente, de como é que eu vou abordar as questões estruturais aqui, dentro desse conteúdo, né, eu trabalhei agora, dentro de geografia, com o sétimo ano, né, o povo brasileiro, né, enfim, aí eu montei um PPT lá de 20 slides, e aí, esses 20 slides, eu trabalhei em cinco aulas, em cinco aulas, e aí, eu fui trabalhando, a questão de quais continentes, de quais partes do continente africano que a população negra veio para cá, e no Rio Grande do Sul, de quais áreas, qual a migração que ocorreu aqui dentro, desses usados, e depois, e aí foi isso, trabalhar quilombos, então, isso tudo, dentro, agora pensando no ensino remoto, a gente está tendo, um curto tempo e de uma forma muito limitada para trabalhar isso, mas pensar, como é que eu vou trabalhar isso, porque o racismo é estrutural, e o machismo é estrutural, também, na nossa sociedade, então, como é que eu vou abordar essas questões da vida? Agora, eu fui trabalhar na população brasileira, trabalho, formal e informal, trabalhei com o breque dos APPs, que teve agora, dia 25, teve a segunda greve, né, então, eu pego lá a imagem dos meninos, dos aplicativos fazendo a greve, tá, o que quer dizer o breque, então, dos APPs, que eles nomearam esse movimento, então, sempre focar no que é o estrutural e no que é da vida, né, que eu acho que volto novamente para isso, né, do que é, do que está acontecendo na vida. Dentro da história, a gente sempre, se eu, eu estava falando para as meninas, se meus professores, se meus coleguinhas, historiadores, me vêm dando aulas, vão ter um infarto, porque eu sou, cometo vários anacronismos históricos, né, que seria fazer uma avaliação de um outro contexto histórico a partir da nossa vivência, né, eu me lembro da, eu estava dando República Romana para o sexto ano, e aí eu estava dando, ah, o Tibério, que foi um representante, enfim, de Roma, e aí ele fez, ele quis colocar uma reforma agrária, como se fosse, aí eu fui dando exemplo, o Tibério era como se fosse um deputado agora, e ele queria fazer, tipo, uma reforma agrária, e aí nós, eu, mas para eles entenderem o que eu estava querendo dizer, né, e aí a minha aluna lança assim, e aí o Tibério, então, foi perseguido pelo Senado, e acabou sendo assassinado, né, pelos senadores, enfim, e aí a aluna olha para mim e diz assim, ah, então o Tibério é tipo Lula? E eu, é, tipo Lula, e eu disse, meu Deus, o que que eu fiz? Mas é de pensar da vida, né, como é que eu vou fazer aquela criaturinha lá do sexto ano, por exemplo, que eu dou história antiga, entender o que eu estou falando de três mil anos atrás, que nem a gente acaba tendo essa noção de tempo, imagina eles, né, que ainda estão iniciando esse processo ali, lá no sexto ano, com 11 anos de idade, então tem essa noção ampla de tempo, então a gente tem que, eu acho que o foco é sempre pensar, ah, eu não aprendi isso, né, gente, eu não tive isso dentro da universidade, dentro do curso de História da URI, né, então eu tive uma cadeira letiva de História da África, então, toda a minha formação foi na extensão, foi nesses cursos, foi nas vivências, foi no movimento negro, movimento negro que me educou, para ir para as relações étnico-raciais, então, eu chego na sala de aula, enquanto professora de História, se eu for pensar, bom, eu não aprendi isso no curso de graduação, então eu não vou poder fazer isso, então, né, não vai dar para ser professora, né, porque para ser professora, infelizmente, a gente tem que estar buscando e tem que estar correndo atrás da máquina, infelizmente, então eu acho que das relações étnico-raciais, como eu falei antes, e volto novamente, é da vida, deu, chega de falar. Perfeito, então, Priscila, Daniela, a gente podia ficar aqui horas conversando, né, eu vou mandar para vocês, a gente, estou copiando todas as perguntas, os comentários, né, dos colegas que colocaram ali no chat, porque tem tantas, tantas coisas que a gente poderia conversar ainda mais, de repente, até para pensar um outro momento, em uma outra situação, né, para a gente conversar um pouquinho mais, porque foram várias reflexões tão importantes, a gente já, a gente tem um horário agendado para que tenha o apoio da equipe do NEAD, né, então a gente tem que, digamos, fechar a sala, né, tem essa questão bem prática, mas eu acho que o diálogo não para aqui, né, o diálogo a gente tem que continuar a conversar e fazer essas trocas de o que nós, professores, e como a gente pode, na prática, eu gostei tanto que a Dani sacou da legislação, né, buscar soluções pedagógicas, é isso, é isso, né, eu acho que é o que essa política propõe, é o que a gente tenta, né, a gente busca e é conversando que a gente consegue cada vez, né, estabelecer relações mais representativas, então muito obrigada mais uma vez pela generalizade, eu sei que a rotina dos professores é sempre, sempre, sempre atribulada, ainda mais nessa situação, a distância as coisas ficam mais difíceis, né, o remoto fica mais difícil, agradecer todo mundo, a gente ainda, o pessoal ficou na sala, claro, tá adorando ouvir vocês, e vai, eu vi vocês mais um pouquinho, se vocês, né, depois puderem, eu vou compartilhar essas perguntas que foram enviadas, a gente faz uns vídeos curtinhos pra ver lá pelo YouTube, porque é isso, a gente precisa, a gente tem muita coisa, muita coisa pra aprender, muita coisa pra pensar, e agradecer vocês a participação imensamente, né, um abraço, o pessoal tá ali mandando várias mensagens, depois vocês conseguem ler com mais calma, né, esse carinho de todos que gostaram muito, aprenderam muito com vocês nessa noite, muito obrigada, nós vamos, como comentei, nós vamos disponibilizar, então, no YouTube, essa gravação, e também, nós temos, em seguida, o segundo ciclo, esse foi o primeiro, hoje é o último evento do primeiro ciclo, mas vamos ter também o segundo ciclo do Praped, logo nós compartilhamos as informações, e continuamos nesse diálogo, nós professores temos que estar sempre conversando e aprendendo uns com os outros, muito obrigada, gurias, obrigada, uma boa noite a todos, obrigada pela presença. Tchau, tchau, beijo, obrigada. Tchau, tchau, obrigada, Dani, obrigada, Priscila, foi muito bacana, e Edson, agradecer teu apoio aqui na organização, se quiser, acho que a gente pode parar a gravação, daí ficamos mais tranquilos para a gente para a gente